Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, as primeiras palavras para, em nome dos Verdes, saudar os milhares cidadãos que subscreveram a petição que motivou este agendamento e uma saudação que se estende naturalmente ao CETAL que a promoveu e dinamizou e através da qual trazem para discussão a necessidade de tomar medidas com vista à aplicação do suplemento de insalubridade, pronosidade e risco. De facto, o Decreto-Lei 53A-98 veio regulamentar as condições de atribuição dos suplementos de risco, pronosidade e insalubridade, além de outras formas de compensação em função das particularidades da prestação de trabalho nessas condições. Sucede que este diploma fixou o regime de atribuição deste suplemento apenas para a Administração Central, enquanto para as autarquias locais a respectiva regulamentação, que deveria ser efetivada no prazo de 150 dias, nunca avançou, nunca saiu do papel. E se é verdade que este diploma reconhece que na Administração Pública existem determinados grupos de trabalhadores que exercem a sua atividade profissional em situações suscetíveis de provocar um dano excepcional na sua saúde, que deve ser adequadamente compensado, também é verdade que duas décadas depois as referidas compensações não estão ainda a ser garantidas aos trabalhadores, tendo sido ultrapassados e ignorados todos os prazos determinados na legislação, o que representa claros prejuízos a quem trabalha em condições de risco, penosidade e insalubridade. Quer isto dizer que os trabalhadores continuam a executar funções suscetíveis de risco, penosidade e insalubridade, sem que exista um reconhecimento dessa condição e sem qualquer compensação. Ou seja, apesar do trabalho realizado nestas condições poder provocar danos elevados e ou irreversíveis sobre a saúde dos trabalhadores e apesar de estarem previstos na lei para além do suplemento remuneratório outras formas de compensação, o que é verdade é que os trabalhadores nestas circunstâncias continuam sem qualquer complemento e sem qualquer compensação. Acresce-se que o trabalho diário destes trabalhadores é essencial para a vida das populações e esta Assembleia tem a responsabilidade e até a obrigação de definitivamente pôr um termo a esta omissão legislativa e a remover esta injustiça que dura há demasiado tempo e com evidentes e elevados prejuízos para os trabalhadores. Refira-se ainda que o suplemento de risco, penosidade e insalubridade e outras formas de compensação não representam qualquer benefício ou qualquer privilégio para esses trabalhadores. São sim uma compensação do corrente da execução de atividades em condições penosas ou de risco, sendo a sua aplicação do mais elemento à justiça e constituindo um direito dos trabalhadores nestas condições e um forte contributo para a dignificação do trabalho e dos trabalhadores. Por isso mesmo, o Partido Ecologista Os Verdes não só acompanha as preocupações dos peticionantes como ainda traz para discussão, para debate, dois projetos de lei que procuram dar resposta às suas pretensões, repondo assim uma justiça que há décadas está instalada entre nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para apresentar as respectivas...